Oh, 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 oh Toma que doer, essa é a verdade A vida não foi, não cabe mais tarde A você, a gente ouça mais, mais, mais Combinado e mais, mais, mais Com o que sabendo, só Uma cama temporária, quase O amor não sente que é só o meu O grande é, não se vai, não cabe sentimento Olha, caralho, beijo A você, a gente ouça mais Depois do meu amor Adeus pro seu corpo Fala com ele A você, a gente ouça mais Depois do meu amor Saber que é feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que vocês sabem as antigas também, né? Simbola! Simbola, simbola, simbola. 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 Simbola. Simbola, simbola. Simbola, simbola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.